Nós estamos aqui em Piraí, eu estou aqui com o deputado federal Luiz Sérgio, com o nosso grande amigo Alzeniro. Conversamos com o prefeito e conversamos com os vereadores também. Eu disponibilizei uma emenda parlamentar para ajudar na manutenção da saúde do município. É uma pequena contribuição, mas eu acho que é uma contribuição importante. Falamos com os vereadores que apresentaram também reivindicações para a gente colocar no orçamento do próximo ano. Quero agradecer a todos os vereadores, mas nós viemos também por um motivo muito específico. A gente está fazendo uma campanha contra essa reforma da Previdência. E eu vim aqui e deixei um abaixo assinado. A gente quer montar em cada cidade do estado do Rio de Janeiro um comitê contra a reforma da Previdência. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Temer se aposentou com 55. Quer colocar uma idade mínima de 65 anos, mas o pior é que ninguém vai poder se aposentar com salário integral. Ele disse que para a pessoa se aposentar com salário integral tem que contribuir por 40 anos. Ou seja, é o fim da aposentadoria para todo mundo. Então eu queria que o Luiz Sérgio e o Zemiro falassem aqui também. Nós precisamos nos mobilizar. E essa nossa caminhada é para construir essa mobilização. Porque eles já rasgaram a CLP. E se nós não nos mobilizarmos, eles vão também acabar com a Previdência Social. E isso é um crime, porque a Previdência é um forte instrumento de distribuição de renda e garante o sustento de muitas famílias. Então nós temos que preservar a Previdência Social como um direito do cidadão brasileiro. Edberg, é um orgulho para a gente estar te recebendo aqui no município de Piraí. Luiz Sérgio, são dois baluartes da política brasileira, junto com o Lula. E sem dúvida nenhuma, trabalham contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e ajudando com recurso o nosso município aqui. Esses dois representantes, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional, lutando contra esse governo do Temer, que só veio para destruir o direito dos trabalhadores. Muito obrigado pela visita de vocês e se Deus quiser, vamos vencer com o Lula em 2018.